A Prefeitura Municipal de Pirapora, depois de investir em projetos de moradia no bairro Primavera e no conjunto Morada do Sol, irá iniciar a construção de casas e apartamentos no antigo aeroporto de Pirapora. A implantação do projeto já foi iniciada com asfaltamento e duplicação de ruas. O antigo campo de aviação de Pirapora, aeroporto, sempre foi considerado um elefante branco no município. Um enorme terreno baldio no qual a Prefeitura não podia construir nada, por ele pertencer à União, situação que mudou após trabalho feito pelo atual gestor. Porque estava servindo para isso, para as pessoas jogarem entulho, para jogar animal morto, para esconder pessoas que correm da polícia ou estão praticando algum tipo de coisa errada na cidade. E a gente entrou no município desde 2005 com a determinação que nós iríamos ocupar e dar uma destinação da maneira que Pirapora merece. Para conseguir transferir parte dele para o município, o trabalho não foi fácil. Isso foi uma luta diurna, dia e noite, trabalhando para poder convencer a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é detentora da escritura desse terreno. E eu mostrando para eles que eles têm o papel, que eles têm a escritura, mas que quem tem a área, quem é dono desse terreno de fato, é o povo de Pirapora e a cidade de Pirapora. Então foi sete anos e meio lutando muito para convencê-los de que essa área pertence ao município de Pirapora e que nós teríamos que ocupá-la, que nós teríamos que dar a ela uma destinação digna ao povo de Pirapora. E a ocupação da área começou há alguns anos com a construção do Instituto Federal, no Centro Viva a Vida, entre outras edificações públicas. Agora investimentos em infraestrutura, asfalto, na área do aeroporto estão sendo feitos, pois será iniciado um grande projeto de construção de casas e apartamentos na área. E dentro do nosso projeto da construção de mais algumas centenas de moradia, foi nos imposto que antes de construir os prédios e as centenas de casas que vamos construir aqui, que vai totalizar mais ou menos 500 unidades, nós teríamos que pavimentar primeiro as ruas. Esse foi o motivo que nós duplicamos a Humberto Malá e pavimentamos a Humberto Malá e também asfaltamos aqui esse acesso ligando a rua Montes Claros com a rua Humberto Malá e com isso nós temos aqui essa rotatória e o acesso também no aeroporto antigo para poder construir a partir daqui as moradias. Já há recursos disponíveis para a construção de 500 casas e apartamentos nesta área. Será definida ainda, através de licitação, a construtora responsável pela obra. Dentro da proposta que foi construída no aeroporto antigo, nós vamos construir agora, iniciaremos daqui uns dias 500 unidades para as pessoas que já estão cadastradas no município, que são dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, para famílias de 0 a 3 salário mínimo e também teremos áreas para profissionais liberais, médicos, dentistas, autônomos, quer dizer, todos eles que querem trabalhar advogados, que querem adquirir aqui a possibilidade de terreno ou casas num padrão maior, aí vai ser as construtoras que vão construir e estará ofertando para eles, também vamos ter essa opção. A escola Luiz Balbino será aqui dentro também. Então, essa é a destinação que nós estamos dando e vamos continuar dando para o antigo aeroporto de Pirapora.